E eu já começo o Cidade Alerta de hoje com um caso grave, uma denúncia séria. Um menino de apenas seis anos, seis aninhos, agredido dentro de casa, na cidade de Itajubá, no sul de Minas. Os suspeitos de agressão são a mãe do menino e o padrasto. O pai do garoto foi quem percebeu que o filho estava com machucado, com alguns hematomas. E o pai resolveu procurar a polícia. As supostas agressões aconteceriam já há um bom tempo. Uma tia do menino foi até o conselho tutelar e contou que viu o sobrinho apanhando. Isso em 2017. A polícia então abriu um inquérito e o delegado quer ouvir os envolvidos e as possíveis testemunhas para saber se de fato essa criança vem sofrendo maus tratos. Eu repito, é um caso grave, um caso sério, na cidade de Itajubá, no sul de Minas. E que envolve uma criança de apenas seis anos. Ele, aliás, conta com detalhes a rotina que tem em casa. Vamos ver então na reportagem da Helena Lima com produção da Sara Miller e é exclusivo. Traz aqui no Cidade. O garotinho de apenas seis anos conta que é castigado com frequência. Esses ferimentos teriam sido causados pelo padrasto dele. Um dia, ele pegou eu, levantou eu mais alto que ele, aqui. Me pegou pela orelha, me levou para o alto, me chacolhou e me jogou no sofá. O homem também teria agredido o menino de outras maneiras. E ele me batia de chinelo, de cinta e me batia com a mão. Ainda segundo o menino, as agressões não são apenas do padrasto. Teve um dia que a minha mãe, ela deu um morro na nariz. Além dos castigos físicos, a criança diz que sofreu agressão psicológica. Quando meu pai me deu um negocinho, um computador do Spiderman, ele pegou e guardou. Aí eu estava vendo outro negócio no computador do meu irmão, aí eu fui ligar porque não estava escutando. Aí o tio chegou e guardou. Ele teria sido ameaçado para não contar nada. Ele falava que, e se você contar para os outros, sua mãe ou qualquer um, ou sua avó, você vai apanhar mais. Foi o pai dele quem percebeu as marcas na orelha do menino e decidiu registrar um boletim de ocorrência. Vi um machucadinho na orelha dele, mas aí depois observei muito, pensei que era máscara. Aí depois eu vim aqui no poço, abasteceu o carro e o rapazinho ficou andando, saiu do carro, ficou andando, aí parou um rapaz de carro e perguntou, falou se é uma máscara, está machucando sua orelha. Aí o rapazinho falou, não, não é a máscara não, é o tio. O tio que me pega o poreço, levanta lá em cima, chacoalha, joga no sofá e fala, se eu contar para os outros, apanha mais ainda. Aí esse rapaz me chamou eu e falou para mim, olha, você vai lá no hospital, passa esse rapazinho no médico, você vai na delegacia, você vai fazer um B.O. lá. O homem já teria percebido hematomas no corpo do filho, mas a criança não dava detalhes sobre o que acontecia. Assim parece com o rosto na perna, rosto na bunda, eu pergunto para ele, o que é esse rosto aqui, filho? Ele não conta de jeito nenhum. Eu começo a perguntar mais, forçar, ele fica até nervoso, não conta. A suspeita é que o menino sofra com as agressões há quatro anos. Uma tia dele procurou o conselho tutelar em 2017 e contou que teria visto o menino apanhar. Mas o caso não teria sido investigado, já que os pais da vítima estavam em processo de separação. Nenhuma providência foi tomada. Ela foi no conselho tutelar e fez isso daí, e depois esse documento entreguei para o defensor público e chegou hoje, está parado nisso. Diante das denúncias, a Polícia Civil abriu o inquérito e vai apurar o caso. Só depois de ouvir todas as testemunhas e as versões dos envolvidos, é que o delegado vai poder concluir se o menino foi vítima de maus tratos. Ainda é cedo para a gente antecipar qualquer conclusão, porque as investigações ainda estão em andamento. O que eu posso dizer no momento é que nenhuma das versões será descartada, todas elas serão checadas e avaliadas dentro do contexto de provas que for possível coletar. Dependendo da forma como elas ocorreram, ela pode culminar até em prisão. O inquérito seja concluído o quanto antes e diz que vai lutar na justiça pela guarda do filho. Espero que agora as decisões sejam tomadas, porque eu espero que não vai ficar impune isso, porque faz quatro anos já que esse rapazinho está sendo agredido. Eu quero a guarda dessa criança, faz tempo que eu estava lutando, mas como ficou compartilhada, para mim eu pensava que está tudo bem, estava tudo bem, que eu não queria problema, não quero problema. Mas agora, a criança sendo agredida lá, eu quero que fique comigo, meu filho. Meu Deus do céu, hein, gente? Nós entramos em contato com o Conselho Tutelar de Itajubá e a informação é que o caso foi apurado por conselheiros que já não trabalham mais no local. Por isso, não é possível saber qual foi a apuração da época. Além disso, nós conversamos também com a mãe do garoto. Por telefone, ela informou que os ferimentos na orelha do filho teriam ocorrido na casa do pai, quando o menino bateu a cabeça na ponta de uma mesa. Ela disse ainda que esse episódio teria, inclusive, sido presenciado pelo irmão mais velho do garotinho. A mulher afirmou também que a relação dela e do padrasto com a criança é tranquila e que o menino é influenciado pelo pai, que teria inventado toda a situação. Bom, o que me deixa assustado é o seguinte, o menino está com machucado, o pessoal da produção pode até me ajudar aqui. Ô, Sara, o menino está machucado nas duas orelhas? Nas duas orelhas. Como é que ele bateu na quina de algum lugar com as duas orelhas? Me ajuda também aí. Então é o seguinte, precisa ser apurado, a polícia está no caso, para saber sobre a mãe, sobre o pai, sobre o padrasto. Porque eu, a todo momento, fico do lado da criança, com seis anos sofrendo, apanhando, sendo machucado. Precisa saber quem é que está fazendo isso. Precisa muito. Precisa muito. Precisa muito. Precisa muito.